O leite e o queijo são produtos bastante consumidos na região nordeste e estes são produzidos na própria terra, como em grandes fazendas ou quem costuma criar vacas e cabras leiteiras. Porém, é preciso tomar muito cuidado com estes produtos em relação às doenças. Os produtos que nós temos aqui na região de origem animal é basicamente leite e queijo. São leites e seus derivados. A qualidade do leite está diretamente ligada à saúde do animal e à sua nutrição também. Então, as fêmeas que produzem leite e apresentam alguma enfermidade na glândula mamária, no uberi, notadamente ela vai apresentar uma qualidade do leite inferior. Então, cabras e vacas leiteiras, se tiver com a glândula mamária com mastite, esse leite deve ser descartado. Então, essa é a orientação, é o correto e o que o produtor deve fazer. Obviamente, a gente sabe que nem todos cumprem essa orientação e acabam colocando o leite de má qualidade para o consumidor ou fazendo o queijo com esse leite de má qualidade também. Além da saúde da glândula mamária, outra coisa que interfere na qualidade do leite e dos seus produtos é a higiene na obtenção do leite e a higiene no processamento do queijo. Então, o leite, quanto um alimento extremamente nutritivo, ele não é só nutritivo para nós que consumimos, mas também para as bactérias que são colocadas lá acidentalmente na contaminação com o manuseio, tanto na hora de tirar o leite na ordenha, quanto no momento de manipulação para fazer o queijo. Então, o produtor de leite e de queijo, ele tem que ter essa consciência que ele está produzindo um alimento e que esse alimento, ele pode também levar uma doença para quem está consumindo. Então, tanto a tuberculose como a brucelose na vaca, ela pode ser transmitida via leite e via queijo. Então, o produtor tem que ter essa consciência e essa responsabilidade que ele está colocando o alimento na mesa do consumidor e precisa ser um alimento seguro. E na nutrição, ela pode interferir no que diz respeito à composição do leite. Então, animais bem nutridos vão produzir um leite bom, um leite que tem um percentual de gordura bom, um percentual de proteína bom, um leite que vai ter um maior tempo de prateleira, um leite e seus derivados. Então, o produtor tem que estar atento a isso, à saúde do seu rebanho e à boa nutrição do seu rebanho para que o que ele produza seja um produto de qualidade e seguro quanto à questão das doenças.